Fala galerinha, estamos de volta aqui em Portugal na nossa casinha depois da viagem que a gente fez na Bélgica por três dias tá aqui na playlist pra vocês acompanharem aí quem não viu esse vídeo aqui vai ser mais informativo mesmo assim sobre a questão da opção que a gente fez de alugar o carro lembrando que assim, a gente fez essa opção porque a gente já sabia que ia fazer três cidades lá na Bélgica então essa é uma opção mais pra quem vai viajar pra algum país vai conhecer mais de uma cidade e isso é uma opção também que a gente fez por a gente ser um casal tá em duas pessoas e a gente ia fazer todo esse cálculo de transporte pra duas pessoas e a gente chegou nessa opção que a gente achou que valeu a pena então a gente quer trazer essas informações pra vocês o site que a gente alugou o carro ele funciona como um agregador tipo bookings.com que pega hotéis e tal e vai escolhendo o melhor preço então esse site que a gente utilizou pra fazer isso ele funciona da mesma forma só que com as locadoras de carro chama Carjet o nome da empresa e aí ali dentro da empresa ela tem ali várias outras empresas ali locadoras de carro tipo a Hertz, tipo a Europa Car a Trif e várias outras ali você vai escolher o destino onde você vai você vai colocar aqui a data que você quer pegar e a data que você quer entregar e vai colocar se você quer entregar no mesmo local ou não lembrando que se você optar de entregar o carro em outro lugar vai ficar mais caro e aí vai aparecer lá os carros que tem disponível os valores que tem disponível pra cada tipo de carro que você escolher essa empresa também ela oferece um cancelamento gratuito que é muito interessante, muito importante porque pode acontecer algum imprevisto na viagem essa empresa também ela oferece também o seguro próprio dela porque tem o seguro das próprias locadoras algumas pessoas que eu perguntei antes me falaram não, é melhor você fazer o seguro com a própria empresa e tal então assim eu fiquei com bastante medo porque eu vi muitas pessoas falando que fazer seguro dessa forma quando entregava aparecia outros valores daquele calção que você tem que deixar lá enfim e aí acabavam não devolvendo o dinheiro todo pra você com a gente não aconteceu isso tem algumas imagens das estradas lá a gente dirigindo lá algumas opiniões nossas a imagem do carro que a gente alugou lá então vem com a gente aí pra vocês acompanhar essas informações aí compartilha, comenta aí e se inscreve aí pra dar uma moral valeu? a gente já está aqui no aeroporto chalé rua e aí fica no subsolo são dois dois andares abaixo do terra e aqui embaixo é dentro da Hertz e o Ramon, não sei se dá pra ver aqui aquela mochilinha laranja é ele ali já desenrolando pra pegar o carro então, perrengue mas deu tudo certo eles disseram que não aceitava o cartão que a gente tinha sendo que a empresa que a gente alugou o carro disse que aceitava cartão de débito e eles falaram que esse tipo de cartão de débito eu não aceitava não sei porquê então o que a gente teve que fazer era transferir pra um outro cartão de crédito que a gente não usava mais e não tinha sem esse cartão por ser um cartão novo e a gente não tinha desbloqueado ele ainda enfim mas no final deu tudo certo agora a gente tá aqui perdido tentando achar o carro então esse aqui vai ser o nosso companheiro nosso transporte nos próximos dias vou dar uma olhadinha filmar aqui também pra ver se tá tudo certo pra não ter nenhum problema quando for entregar e depois a gente explica pra vocês quanto foi que a gente pagou qual foi a empresa que a gente alugou qual foi as condições e é isso então galera em relação a estrada a estrada é muito boa a gente já viu algumas melhores aqui na Europa tipo na Escócia mas assim estrada aqui perfeita também top assim né em comparação ao Brasil que a gente tá acostumado no Brasil mas uma estrada agora tá com três faixas vai virar duas agora aqui lá atrás quando a gente tava saindo do do aeroporto Charleroi eram eram quatro se não me engano a gente pegou um trecho que era quatro depois virou duas três mas a estrada é muito boa e outra coisa também interessante frisar aí eu dei mole não me liguei nisso mas né quem é desatento assim como eu sou também que for vir pra pra Bélgica e principalmente Bruxelas é tem que ficar ligado porque o aeroporto Charleroi ele fica a setenta quilômetros de de Bruxelas e isso foi um dos motivos da gente ter alugado o carro porque a gente fez uma conta como a gente vai pra Bruges vai pra Gantt é a gente fez uma conta só pra sair do aeroporto ali pra vir pra Bruxelas era dezessete anos meu e dezessete anos da Débora o aluguel do carro ficou em 86 anos pelos dias que a gente vai ficar aqui os três dias de aluguel do carro tudo bem que tem outros valores outros custos de seguro e tal a gente vai falar sobre isso depois mas acaba que vale a pena né porque o que a gente vai gastar aí de de condução pra poder ir em todos esses lugares acabou que valeu a pena então galera pra quem for vim de carro pra algumas cidades aqui da Bélgica tem se vocês pesquisarem no Google tem PR Park né PR Park ou Free Park se vocês pesquisarem tem alguns lugares que é de graça pra paragem lá em Gantt a gente acabou não parando nenhum desses porque a gente queria fazer as coisas com um pouquinho mais de agilidade lá porque a gente não ia dormir lá mas aqui em Bruges tem alguns e lá eu sei que tem também tá vendo fica aí o pessoal aí ó com motorhome e tal algumas pessoas param o carro aqui também e vão de vão de de condução outro tipo de condução pro centro da cidade beleza e e é isso vale a pena também pra poder economizar um pouco né bem carro entregue tá ali Elizinho o nosso companheiro é a gente vai esperar agora como que vai ser tem que esperar alguns dias pra saber é questão de taxas e tal se teve alguma coisa e aí a gente vai atualizando aqui desde já já quero deixar claro assim que a gente achou que valeu muito a pena assim pelo pelo que a gente conseguiu fazer nesses dias que a gente esteve aqui que talvez a gente não conseguiria fazer se a gente não estivesse de carro ou talvez a gente fosse fazer talvez ficaria o mesmo valor ou talvez mais caro e aí a gente vai explicar por quê vamos lá é a gente fez uma conta aqui só pra sair aqui do Charlie Hoy é que era o corpo que a gente está agora pra gente pegar o nosso voo de volta pra Lisboa só pra sair daqui pra ir pra pra Bruxelas que foi o primeiro lugar que a gente ficou era R$18,90 por pessoa o valor que a gente achou aqui e que a gente viu que outras pessoas pagaram também então R$18,90 vezes 2 eu e a Débora né ficaria R$37,80 tá então de Bruxelas a gente foi pra Gantt foi uma cidade que a gente assim se encantou se surpreendeu realmente muito linda a cidade então valeu muito a pena passar por lá então pra sair de Bruxelas pra ir pra Gantt a gente gastaria mais isso assim o preço que eu vejo aqui por alto aqui também tá na internet seria achei até estranho que ficaria mais barato do que de Charleroi pra Bruxelas então tava dando aqui R$6,90 mais R$6,90 mais R$6,90 que são duas pessoas então que dá R$51,60 aí de Gantt a gente foi pra Bruges tá de Gantt pra Bruges foi mais o mesmo valor R$6,90 que daria mais R$6,90 uma pessoa mais R$6,90 outra pessoa e aí a gente tinha que retornar pra cá pra Charleroi né que a gente viu aí tava mais ou menos em média R$7,90 o preço lá de Bruges pra pro Charleroi aqui então seria mais R$7,90 mais R$7,90 deu um total de R$81,20 é importante a gente deixar aqui em consideração que o seguinte a gente sabe que a gente às vezes procura também as acomodações com preço melhor e tal e muitas vezes essas acomodações vão ficar em lugares mais distantes então a gente nem tá levando em consideração aqui a questão de você pegar uma condução lá da acomodação onde você vai ficar pra o centro da cidade lá em Bruges onde a gente ficou eram 15km do lugar que a gente conseguiu o preço melhor era 15km hotel em Bruges assim esquece é muito caro de área muito cara então assim do centro de Bruges pra acomodação pra acomodação que a gente tava dava mais ou menos 12, 13km então a gente ficou lá mais ou menos um dia e meio então ia ter que ir e voltar um dia e voltar outro dia pra dormir e aí depois tinha que voltar no dia seguinte também pra poder pegar o ônibus pra poder voltar pra cá pra Charleroi então a gente não tá levando em consideração isso e outra coisa também que é importante levar em consideração que a gente não achou nenhum serviço de Uber não funciona aqui nem Bolt então eu não sei qual que é o aplicativo aqui mas agora no final a gente foi ficar aqui numa acomodação que era próxima a gente já tinha devolvido o carro numa acomodação que era próxima aqui do aeroporto então pra gente pegar o táxi por 4km da linha da acomodação que a gente tava até aqui deu 25 euros 25 euros 4km então assim só pra gente ilustrar aí então agora vamos lá na questão do carro o carro foi 86 euros pelos 3 dias mais 29 euros do seguro da Carjet a gente poderia contratar o seguro com a própria empresa porque a Carjet ela é uma intermediadora mas a empresa que a gente pegou o carro a locadora mesmo era 32 euros cada dia o aluguel do carro com a Carjet eles fizeram um seguro que cobria tudo pra gente ficou em 29,90 pra todos os dias tá e aí então mais 29 e mais o combustível que a gente teve que encher o tanque do carro porque ele ganhou o carro então assim importante frisar também que o carro era assim assustadoramente econômico a gente andou muito e assim o ponteiro não abaixava o ponteiro não abaixava é assim a gente depois vocês fazem um cálculo aí básico de quantos quilômetros que dá que eu não lembro de cabeça mas a gente saiu de Charleroi foi pra Bruxelas saiu de Bruxelas foi pra Gantt saiu de Gantt foi pra Bruges em Bruges a gente andou pra caramba com o carro lá e saímos de Bruges e viemos pra pra Bacheloretto pra devolver o carro e aí a questão e aí a questão do combustível o combustível pra gente fazer isso tudo foi no final deu 39 euros mas 39 euros cuidado no final aí das contas dá 154 euros tudo aí coloca aí na balança aí 154 euros dividido pra duas pessoas dá 77 euros pra cada um então aí fica aí pra vocês tirarem as próprias conclusões aí se vale a pena ou não vale a pena porque é como eu disse a gente nem tava colocando todas as os outros valores que a gente poderia ter gasto se a gente fosse ter feito isso de carro desculpa de ônibus então é isso as informações que a gente puder dar vai estar aqui na descrição do vídeo e esperamos aí que vocês tenham gostado desse vídeo se puder tá partilha dá o like inscreve-se aí no canal e muito obrigado tamo junto até a próxima valeu